O Filipe, a gente vai agora para um VT muito legal, né? Ah, sim, finalmente, alguma coisa boa. E você pode ganhar, né? A gente fez uma matéria bem divertida aí sobre o clássico Flamengo e Vasco. Eu fui às ruas e o querido amigão lá do... Grande Juninho. Juninho, Vasco Milgrau. Canal Machão da Gama, né? Machão da Gama, exatamente, grande canal. Então vamos assistir aí, ficou bem bacana. Um bando de louco aí, embora não sejam corintianos. E bom jogo para os envolvidos, né? É verdade. Tranquilo, sem nenhuma palhaçada. É tranquilão. Já está gravando já? Fala, galera. Eu sou o Juninho, do Vasco Milgrau. Estamos aqui hoje na Cadeg, local tradicionalmente vascaíno, para saber a expectativa da galera para a final desse final de semana. Vasco e Flamengo, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Será que os vascaínos estão animados? Vamos saber. 2x0, um gol de Max Lopes e outro de Marroi. Ganhar de uns 2x0 está bom demais. Meu medo é um só, só arbitragem. Tirando isso, o resto não vai dar de conta dentro de campo. Quanto vai ser o jogo? 3x0, Mengão em cima do bacalhau. Já viu que a rapaziada está animada aqui. É Mengão ou não é? Quanto vai ser o jogo? Olha, na minha modesta opinião, 3x0. 3x0, Flamengo, evidentemente. Com certeza, não tem outro? 2x0. O jogo não vai ser fácil não, mas vai ser 2x1, Mengão. Juninho, vai ser 2x1, Mengão. Max Lopes ou Thiago Reis? Thiago Reis. Acho que num jogo desse com o Flamengo, difícil mudar, né? Mas eu acho que o Max, o Max vai. Concordo com o amigo aqui. O Thiago Reis vem marcando muitos gols, mas na hora da decisão, acho que a experiência do Max, já calibrado com decisões, tem que ir com o cara para a final. Tu já foi entrevistado pelo Abel Braga, não? Não. Eu estou pensando em botar o Arrascaeta no lugar do Pará, de lateral direito. O que você acha, cara? Rapaz, qualquer um no lugar do Pará é bom, rapaz. Pará é muito ruim, não tem como, não. Encontrei um camarada aqui, uma declaração polêmica. O que você falou mesmo? Eu não escutei. Fala mais alto para o pessoal ouvir. O Vasco vai continuar sendo o eterno vice do Flamengo. Beleza, Felipe, valeu. Você já sabe aqui que eu não vou ter pena. E agora aqui, cara, encontrei um cara que é patente alta, né? Qualquer um não. O cara é gerente, amigo. É gerente. Eu vou falar aqui direto com o gerente. Vem. E é vascaíno, hein? Vamos para cima. Vamos ganhar. Essa aí é nossa. Quanto é que está a bandeira do Flamengo, Reginaldo? 50 reais, meu irmão. Mas, assim, se comprar duas, se for campeão, tem alguma promoção? Pô, no momento não tem nenhuma promoção, não, mano. Porque o time que está ganhando não pode ter promoção, não. Se estiver perdendo, é que tem que ter promoção. A do Vasco, por exemplo. Quanto é que está a do Vasco? Pô, a do Vasco, cara, infelizmente, a gente não tem nem preço no momento, não. Entendeu? Como que a gente faz para se defender? Já que quando tinha a VAR, os caras davam um jeitinho. Agora, com o VAR, também consegue dar um jeitinho. O que a gente pode fazer para se defender disso? Jogando bola, filho. Queria que o Flamengo torcesse Cristiano Ronaldo com o Flamengo. Isso é um belo pedido, eu vou aceitar esse seu pedido. Vou encaminhar para a diretoria, inclusive, para liberar um bolinho de bacalhau aí, porque a fome... Ah, para o Vascaíno, é claro. Ah, maravilha aí, Felipe. Duvido que tu consiga alguma coisa assim aí. Na verdade, comer bacalhau é o que eu vou fazer no domingo, né? Então, eu não tenho essa oportunidade de comer um bacalhau delicioso. Me dá um salgado aí, dois reais, que é o meu limite aqui do orçamento. O Flamengo também não tem essa grana toda, né? É verdade, é verdade. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.